Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Graças a Deus, espero que com vocês também. Sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo. Hoje eu vim compartilhar com vocês meus perfumes de Oboticário. É um vídeo bem rapidinho, são poucos perfumes, mas eu quero mostrar para vocês tudo aquilo que eu tenho de Oboticário. É claro que no passado os perfumes de Oboticário tinham uma qualidade, uma fixação bem melhor. Atualmente os perfumes estão deixando a desejar na fixação, os perfumes não estão como eram antigamente. Muitas pessoas reclamando dos perfumes com razão, mas ainda tem alguns perfumes aqui que eu gosto muito, que eu uso e que eu tenho na minha coleção e eu quero mostrar para vocês. Mas antes disso, eu quero convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever no canal, deixar o seu like. No momento que você deixa o like, você demonstra para o YouTube que você quer ser notificado dos vídeos do canal. E assinando o sininho, ativando esse sininho, o YouTube vai avisar você de tudo que acontece aqui no canal e você não vai ficar por fora das novidades. Então, não deixe de ativar o sininho e se inscrever. A todos que são inscritos, meu muitíssimo obrigado. É um prazer ter vocês aqui. É um prazer estar aqui compartilhando tudo que eu tenho com vocês. Como eu já disse, eu não sou resenhista, eu não sou perfumista, apenas uma apaixonada por perfumes. E como eu sempre digo, sem delongas, vamos aqui mostrar quais são os perfumes que eu tenho. Bom, pessoal, o primeiro que eu adquiri foi um perfume da linha Lily. No passado, na verdade, gente, eu usava das ânforas o Lavanda Pop, que foi descontinuado e também usei o Água Fresca. Depois que saiu o Lily Essence, eu passei a usar e fiquei fiel ao Lily Essence por muito tempo. A embalagem dele não está aqui, mas eu já mostrei no outro vídeo, porque está vazia. E ele me dava alergia, mas depois ele foi reformulado, foi modificado e eu comprei o Lily, né, tradicional e me adaptei melhor com ele. Depois, gente, do Lily tradicional, eu comprei um kitzinho que veio dois Lilys, um Lady Lily e um Lily tradicional. Esse Lily tradicional, ele está em Brasília, foi dado de presente para minha filha. E eu fiquei com o Lady Lily, né, que na época já tinha sido descontinuado, eu não cheguei a conhecer na data do lançamento. Mas, ano passado, eu consegui, num desapego, o Lady Lily, que está aqui, né, o Lady Lily. E agora, no kit das mães, gente, veio o My Lily, que eu peguei o My Lily e peguei o Lady Lily. Como eu gosto mais do Lady Lily, agora eu tenho um backup guardadinho do Lady Lily, né, eu vou mostrar aqui pra vocês. Tá aqui, esse aqui é o novinho, né, que veio no kit das mães, o kit que vai ser vendido aí no dia das mães. Mas, eu tô usando outro, que eu consegui no desapego ano passado. Depois da linha Lily, eu tenho aqui no fundo, gente, o LZ Nuit, que eu tinha muita curiosidade, né, eu não tenho o LZ, porque eu já falei pra vocês. Eu tenho o perfume que o inspirou, que é o Narciso Rodrigues. Mas, eu tive curiosidade, eu acabei adquirindo uma versão de bolsa do L'Anuit. Uma delícia de perfume, super agradável. Com a aquisição do kit do Lily, eu ganhei de presente de boticário, o Linda Radiante, que eu não conhecia. Linda Radiante, tá aqui, muito gostoso. Aqui no fundo, gente, eu tenho uma embalagem do Miríade. Só que, nele, tem o Zíngara, que minha amiga lá do Sul me enviou, a Cláudia. Cláudia, muitíssimo obrigada. Que perfume maravilhoso. É tudo aquilo que você me falou mesmo. Aí, aqui no fundo, gente, eu tenho o Arbo Ocean, que tá seco, gente. Esse perfume não durou pouco mais de um mês, porque a fixação dele é baixíssima. Eu dei de presente pro meu esposo e ele secou. Usou o perfume rapidinho. Aí, lá no fundo, eu tenho uma versão de bolsa do Florata CE In Rose. Aqui, eu tenho a versão antiga do In Rose. A versão antiga do Cerejeira em Flor, que são os meus preferidos. Tem essa delícia que eu vou usar bastante agora no inverno, que é o Corfe, já tirei pra fora. E tem também, que eu adquiri, acho que foi em janeiro deste ano, 2018, o Florata, né, Amor de Lavanda, que eu já usei quase a metade. Vocês estão vendo aí, gente, o Egeo, mas não sou eu quem usa esse Egeo, não. Esse aqui é a minha filha que usa o Egeo, tá? Ela esqueceu aqui e tá na penteadeira. Ela deixou o perfume aqui, mas não sou eu que uso. Então, esses são os meus perfumes de jogo de casa. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Ai, gente, já tava me esquecendo. Quando eu estive, a última vez que eu estive na loja, eu adquiri também, eles me deram a amostrinha do Egeo Red e do Egeo Blue. Gente, não foram aprovados, não vou comprar, tá? Não gostei de nenhum dos dois. O Red eu achei muito docinho. Já soube que a fixação é baixa. Então, pessoal, não vou investir, tá? É um investimento que eu não farei nesses dois perfumes lançamento, né, de O Boticário. Então, sem mais nada pra mostrar pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Esses são os meus perfumes de O Boticário. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.